Era detida suspeita de comercializar DVDs piratas no distrito de Barão Geral de Campinas. O material foi encaminhado para a perícia. O preço do leite sobe pelo terceiro mês consecutivo. O valor pago ao produtor em maio foi o maior dos últimos cinco anos. Nos supermercados, muitos consumidores já sentiram no bolso essa alta. Acidentes na região deixam dois mortos e seis feridos. Em um deles, uma criança foi socorrida em estado grave. Guarani empata sem gols na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro e a preparação da Ponte Preta para o jogo de hoje contra o Corinthians. Agora no Bande Cidade. Boa noite. Mais um caixa eletrônico foi alvo de bandidos nesta madrugada em Campinas. Desta vez o ataque foi contra uma agência bancária no bairro Bonfim. Ninguém foi preso. De acordo com a polícia militar, homens invadiram e explodiram caixas eletrônicos desta agência que fica no bairro Bonfim. O ataque aconteceu durante a madrugada. O vigilante do banco foi acionado pelo sistema de monitoramento. Mas ao chegar no local, os bandidos já tinham fugido. Parte do banco ficou destruída. O teto foi danificado. A porta da frente, totalmente quebrada, foi fechada com fitas de isolamento. Outros vidros de dentro da agência se racharam na explosão. No chão, era possível ver diversos cacos e envelopes espalhados. Ainda não se sabe se os bandidos conseguiram levar dinheiro dos caixas. Ninguém foi preso. Dois adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas nesta manhã em Limeira. Com eles, os guardas municipais encontraram 40 pinos de cocaína e 20 reais em dinheiro. Em uma área conhecida como ponto de venda de entorpecentes. Os jovens, um de 15 e outro de 17 anos, foram encaminhados ao plantão policial. Um deles já tem passagem pela polícia por furto. Policiais militares apreenderam cerca de 870 DVDs sem nota fiscal nesta manhã no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Os DVDs foram encaminhados para a perícia, que irá investigar se o material é pirata. A mulher que estava vendendo os produtos em uma banca foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos. E seis pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros nesta tarde na rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP332, em Arthur Nogueira. A batida aconteceu quando um dos motoristas fez um retorno na contramão, na altura do quilômetro 147. Com o impacto, uma das crianças, que eram transportadas pelo motorista na contramão, foi arremessada para fora do veículo. Os feridos foram levados para o hospital da cidade. O estado da criança que foi arremessada do acidente é grave. E duas pessoas morreram em um outro acidente nesta manhã na rodovia Anhanguera, em Vinhedo. O casal estava em uma moto que bateu em um carro por volta das 5h30 da manhã, no sentido capital. O motorista do veículo não sofreu ferimentos. Daqui a pouco, o preço do leite sobe pelo terceiro mês consecutivo e o consumidor já sente o reajuste no bolso.